Segundo o Corpo de Bombeiros, foi localizada a grande quantidade de produtos inflamáveis que estavam armazenados de forma irregular e junto com alimentos, pneus e papelão. O imóvel onde funciona o almoxarifado não possui o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, e os extintores estavam com prazo de validade vencido. A situação está irregular, a gente vai notificar, fazer uma notificação para a Prefeitura para que no prazo de 60 dias possa conseguir regularizar a edificação. Na semana passada, vereadores foram até o almoxarifado para verificar denúncias sobre a situação do local. Muitos materiais estavam amontoados em meio a muita sujeira. Você que mora no Geraldo Veloso, no Tino, Vila Nova, os bairros adjacentes aí, que precisa de tanta creche, está aqui material de vocês, das crianças de vocês, para ser usados, e que não inaugura creche, e o material aqui se perdendo, estragando. Devido ao risco iminente, o Corpo de Bombeiros interditou o local. A gente vai, como diz, auxiliá-los a retirada desse material e reorganização. O lacre lá só nós podemos cortar, beleza? O padrão de energia vai ficar desligado, até por conta da fiação exposta lá dentro. Qualquer dúvida, qualquer coisa que aconteça durante a noite, a gente espera que não aconteça, aciona o 193, se puder também monitorar o local, como está fechado e lacrado. Pede alguém para monitorar, que a gente venha aqui, e se for o caso, fazer de algum acionamento, a gente vem e apoia.